Cara, hoje no Guerra aconteceu algo que eu não imaginaria que iria acontecer. Eu e o Tereba estávamos saindo da vila, até que voltamos pra vila. Aí, tudo bem até então, mas mudaram algumas coisas, vocês vão entender. Eu continuo com o meu Biakugan e o Tereba continuou com o Sharingan dele. Mas as coisas estão meio, muito, super diferentes, eu diria. Bom, o importante é, agora eu tenho que descobrir como ficar forte, ver esse novo jeito que as coisas estão. E eu sei um jeito que eu posso usar pra ficar muito forte rápido, mas isso envolve a vida de outras pessoas, ou muita confiança. Ué, peraí, Tereba. Oi. Nós não estávamos indo pra Katsuki? É, eu também não entendi o que aconteceu. Eu acho que aconteceu com o teu olho. Ah, ué. É, eu sou um Uchiha, só que aqui como... Bom, eu recebi esse olho de outro mundo. Mano, qual o sentido, velho? Por que a gente voltou aqui, mano? Olha, Crazy, Husky, Shin... Ué, ué, que merda é essa? O que aconteceu aqui, mano? Você não tinha sido expulso da vila? Que expulso da vila, mano? Tinha saído da vila. Só que apareceu eu e o Tereba aqui em um canto. Ah, e aí, Crazy? E aí, Husky, o instrutor... O que aconteceu, mano? Tipo, mudou totalmente tudo, da água pro vinho aqui, do nada? Olha lá, meu jovem, essa interação. A gente vai ter que ficar um pouquinho aqui mais. Essa vila é nova. É, então, é bem diferente. Calma, inclusive, eu acabei de pegar uma missão. Tu matou o instrutor. É óbvio, a missão era derrotar ele. É, eu quero derrotar ele também. Ah, que legal! Caraca! Tá, derrotei ele. Caraca, eu ganhei todos os scrolls, mano. Uou! Contou pra você. Mano, vem que vai tudo junto. Tá, eu acho que aquela ideia de sair de Konoha, por enquanto, a gente vai ter que deixar de lado, amigão. Ah, quem chamou você de volta aqui, mano? Quem chamou eu de volta aqui? Eu tava dormindo ali, cara. Então volta a dormir lá, mano. Você precisa não tirar a sua beca. Nossa, porque você tava me chamando de cansado? É, praticamente, né? Depois de perder aquele PVP, você não quer perder outro. Nada a ver, né? Porque informações chegaram falsas, né? Ô, Quade. Oi. Eu tive uma ideia. Pra você ganhar do Nê, eu tô fazendo isso aqui, ó. O que você tá fazendo com ele? Nada. É, eu quero... É esquisito, cara. Vou só ignorar vocês, mano. Consegui, 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 Quade. Só fazer isso aqui, ó. Fica parado, Guilherme. Vem aqui, confia. Caraca, eu peguei um rank S. Tô olhando. Tá, tô aqui. Só fazendo isso aqui, Quade. Mas o que foi isso? Substituição? Não. Isso. O que? Cara, você não tá sabendo usar muito bem os outros, hein? Eu tô ficando bravo. Vou te mostrar como eu ganho com isso. Esses raios aí... Esses raios aí... É, eu achei da hora, porque é meu elemento, o raio. Ah, seu elemento também é raio? Aham, acho que a gente é irmão. Tô vendo o seu elemento já. Não, mas não é irmão bossa nenhuma. É, porque você é sujo. Foi mal isso. Porque você é ridículo de sujo, né? Cara, era transformação, mano. Como eu sou sujo? Eu tomo banho todo dia. Vamos sair daqui, velho. Cara, a gente vai ter que explorar essa vila aqui, viu? Ah, tá, um quilinho. Eu já tinha pego. Eu aprendi já. O quilinho foi nos primeiros jutos que eu peguei ali quando tava batendo as coisas. Cara, tem muita coisa por aqui. Você já viu? Inclusive, acho que mobs e tudo mais. Tá bem diferente isso aqui, cara. Parece tipo um novo mundo. Exato. Eu vou precisar disso aqui. Eu vou precisar disso aqui. Livro? É, eu vou precisar de livro. Ah, pra formar o Team Scroll? É, eu... Inclusive, né? Eu vou ter que te trair um pouquinho, mano. Mas não do jeito mal. Entendi. Você vai atrás do Sharingan. É, do Mangeki. Eu preciso ser mais forte do que ele. E eu sei que o Crazy, como a gente voltou com o mesmo clã, provavelmente ele deve ser o Tira, né? É, não manja nada do mod. Mano, é o momento pra você aproveitar. Pode ir lá, relaxa. Eu vou me virar sozinho aqui. Eu também... Eu também vou ter que me aliar com... Me aliar não, né? Mas eu vou ter que dar um jeito de ajudar pessoas também. Eu tenho um negócio pra chantagear ele também. Tá mandando de Konoha. Vou provar que eu sou leal. Entendeu? Só que aí você vai colocar como? Ela na cara, sendo que na cara tá teu olho. Não, vou mostrar que eu tenho. Eu vou explicar. Tem o Sharingan e tal. Mas Konoha tá no meu coração. Toma duas aí. Aí, boa. Perfeito. Boa sorte lá com ele. Cara, ele é novato. Então você vai enganar ele em questão de segundos. Não, se ele não me ajuda, eu sei que é o mod mais antigo assim. Esse aqui ele vai se perder muito, tenho certeza. Eu já sei o que eu tenho que fazer. A gente se vê depois. Claro, claro. Fui. Agora também tem um sistema de quests que a gente pode fazer pra conseguir qualquer coisa que precisemos. Inclusive, eu mando o Tensei Gun, que bom, vai ser o meu foco, já que eu tenho o Byakugan. E dentre outras coisas. Então, bom. Como virar Jintiurik e essas coisas assim. Mas eu tenho que ver agora as missões que eu posso fazer pra mim ficar mais forte. Essa é a questão, tá ligado? E também como que eu vou fazer pra ficar mais forte. Que eu tenho que ficar mais forte, conseguir primeiro mais força, mais vida e mais chakra. Pra assim, depois eu conseguir mais algumas outras coisas que podem ser úteis pra mim. Como o Tensei Gun ou virar Jintiuriki de alguma biju. Então, já vamos começar com alguma missão, né? Derrote 10 ninjas. E derrote 25 ninjas. 150 ninjas. 375 ninjas. 10, 25 e 50. Demorou. Só derrotar ninja? Eu acho que eu dou conta. O bom é que eu vou upar bastante com isso. E vou poder usar meus jutsis. O ruim é que eu não tô achando um ninja por aqui. Oh, ele é Hyuga, né? Uma hora ou outra eu tenho que tomar... Opa. Uma hora ou outra eu tenho que tomar o olho dele. Valeu. Uma hora ou outra eu tenho que tomar o olho dele, véi. Parando pra pensar muito bem sobre. Esse cara uma hora ou outra eu tenho que ser derrotado. Antes eu vou procurar os ninjas de Konoha. Cara, isso aqui tá bem legal. Em Konoha tem muita coisa pra fazer. Mas eu quero descobrir sobre os poderes de Jotsutsuki. Logo, logo, né? É o que mais me interessa. No topo aqui deve ficar a Hokage Tsunade. É ela mesmo. Missões. Ué, eu não consigo falar com você. Cara, pra mim é super estranho ver tanta coisa nova. É muito estranho ver tanta coisa nova. Tem muita coisa nova mesmo. Muita coisa nova. O mapa mudou inteiramente. Tipo, absurdamente inteiramente. Eu tenho que procurar por ninjas de Konoha. Também tem essa, né? Bom, enquanto tudo isso acontece, eu vou tentar derrotar ninjas de Konoha. Porque eles vão me tornar mais forte, pelo menos. Eu não sei o quão mais forte eu posso chegar. Mas eu sei que o mais forte eu vou ficar. Cara, esse aqui é o último ninja que eu tenho que derrotar de Konoha. Tá GG. Com isso, eu completei todas as missões e quando o Treba fazia merda. E cara, quando completadas elas dão um blaster ninja XP, véi. Dá muito grande. Tipo, mais do que ele parecia. Muito, muito grande mesmo. Compensa super. Tipo, muito. Muito, muito, muito mesmo. Mas também tem missões para ir atrás dos bijus, mano. Converter 10 níveis de XP em troca de saber se tem alguma biju selada. Porra! Caraca! Que útil! Ah, legal, mano. É basicamente trocar XP por informação. É até que bem útil. Eu acabei de escutar uma conversa. Então. Eu acho que não deveria ter escutado. Escutou provavelmente o Crazy Corsa no KT. Sim. Os dois estão se formando o time. Sobre o Sharingan. E pelo visto, ele vai ajudar os dois. Ele vai ajudar quem tem Sharingan. Entendeu agora, né? Mas, se você quiser bolar uma coisa, a gente pode fazê-la. Tipo, eu consigo te ajudar em algo se você me ajudar em algo. Tá, eu te ajudo. Precisa do teu olho. E aí, você vai me ajudar mesmo assim? Você confia em mim a tanto de me dar o seu olho? Tá, confio. Confia? Capivara. Uai, sei lá, eu tô com um pé atrás e um pé na frente. Deixa eu ver uma coisa, calma aí. Não, porque eu vou precisar de fazer isso aqui com você. Você vai me ajudar depois? Você confia em... É, óbvio que depois eu vou te ajudar, né? Palavra. Palavra? Você confia em mim, então? Demorou. Vem cá, me segue. A gente vai ter que ir para um lugar propício para isso. Legal. Tá. Acabei de conseguir um T-C-Gama, mano. Isso para mim vai ser perfeito. Você já fez algumas missões, algo do tipo? Fiz só aquela primeira missão, só. Mas, derrotei alguns ninjas, mas só isso. É, então. Tem que derrotar 100 ninjas, é bom. É, 100 ninjas, eu acho que eu derrotei não. Vem cá. Me lança o teu olho. Deixa eu ver como é que vai funcionar isso. Tá aí. Logo, logo tu vai entender. Ai. Pega o meu. Tenta implantar em você. É sério isso? É sério isso. Você me ajudou a pegar o T-C-Gama. Tem chance de vir. Caraca. Tem uma chance de vir. Mas, bom. Então, tem uma chance de vir. Entendeu? Tem como você juntar... Pode ser que você juntando 2 T-C-Gama, D. Pode ser que você juntando 3 T-C-Gama... 3 T-C-Gama, não. Beakugan, Viri. Pode ser que você tem que juntar 10 Beakugan. E assim vai indo. Entendi, entendi. Entendeu? O que eu te entreguei é meu Beakugan. E agora, a gente... No caso, eu tenho o Jutsu de Selamento. E também algumas outras coisas. Mas o Jutsu de Selamento é a parte importante. Não sei porquê. O meu T-C-Gama consta como manto ativo, mano. Mas não era pra estar assim. Tua cabeça só tá ativa. É, tá só a cabeça ativa. Não era pra estar assim, não. Era pra ele estar bem diferente. Agora que eu tenho isso aí, é a parte que eu falei que você ia querer... Que, no caso, você confiar em mim, certo? Certo. Essa muda 3 de cação a Biju. Ah, bem simples, né? Só 3 de cação a Biju. Cara, eu acabei de pegar o poder do T-C-Gama. E agora eu tenho... Tu pode estar, tipo, mil vezes mais forte que eu. Não, não, não. Mas aí eu vou selar a Biju em você. Tá entendendo? Ah, então eu vou ter a Biju, então. Você vai ter a Biju. Você entendeu o que eu quis dizer? Tá, então nós vamos ter que ir bem longe se Papa é atrás da Biju. A gente vai ter que procurar por ela, velho. Ah! Caraca! Caraca, eu pensei que não poderia ficar mais interessante, mano. Mas ficou. Pode, caramba. Velho, é muito bonito isso, velho. Sim, é muito lindo. Você tá vendo, velho? Tô, eu tô vendo o que tá acontecendo. Mas, bom, agora você entendeu, né? A gente atrás da Biju não é uma... Não é, tipo... Eita, pô, foi mal. Não é um bagulho que, tipo... Não vai acontecer. Vai acontecer bem facilmente agora, tá entendendo? É, você tá... Consegue entender o quão fácil consegue... Tem como acontecer isso aí? Ah, ó. É um geninho. Isso aqui é a missão de arranque, ó. Calma aí. Caramba, eu tô não comprando você nada. É, bom. Meu poder, né? Cara, a gente tem... Eu só sei que nenhuma Biju tá selada. Eu vou e tal. A gente só tem que ir atrás das Bijus, entendeu? Tá, então... Você quer ir atrás já pra tentar selar essa Biju já o mais rápido possível? Bom, com o tanto que a gente tá de vida e com o manto, dependendo da Biju seria bem legal. Eu acho que só você... É, eu acho que só você consegue aguentar Biju por causa que... É, então... É que eu não esperei que eu ia conseguir o Tensei Gun tão fácil, né? Porque é questão de sorte. Eu ia atrás de pegar Biju pra mim, pra mandar real. Só que, tipo, como você, tipo, eu não sei que conversa você escutou entre o Tereba e o Crazy. Mas como isso te convenceu o suficiente pra vir falar comigo e você entender o que eu queria dizer antes, eu acho que, tipo, isso adiantou metade do meu processo. Eu ia batalhar contra você pra pegar o Tensei Gun e mandar bem real. A gente só vai precisar de uma coisa, mano. Um mapa. Um mapa de caça Biju. Eu não sei como me bitem ele, mas de algum jeito deve ter como obter. Talvez a gente descubra algo sobre isso na Katsuki, sobre caça Biju. Cara, esse fato da conversa do Tereba com o Crazy facilitou a minha vida em 200%. Eu não imaginava que eu ia conseguir pegar o Tensei Gun rápido, tá ligado? Eu pensei que eu ia ter que derrotar gente e tal. Sofrer, porque os caras tem uma Ingekyo. Mas eu tenho que descobrir agora onde é que fica a Katsuki aqui, velho. Seria super útil agora achar a base da Katsuki. Porque eu poderia descobrir um pouco mais sobre pergaminhos das bestas e ir atrás da Kurama. Eu também poderia, sei lá, a Kurama e mim, né? Tendo, assim, o Tensei Gun e a Kurama. Isso seria muito absurdo, cara. E parando pra pensar em nível de first, eu acho que ninguém atualmente ganha de mim. Se eu continuar upando o Tensei Gun. Meu nível de forçamento tá bem alto. E eu tenho os Jutsus também, que são bem altos, né? Cara, eu tenho o Kirin, por exemplo, né, mano? É um exemplo claro do que eu tenho. Eu tenho três e eu tenho quatro Jutsus diferentes do Tensei Gun. Eu nunca usei o Tensei Gun antes da minha vida. Ele tem umas habilidades que são as mesmas do Renegang. Caminho Animal. Funciona, normalmente? Funciona! Caminho Preta. Sugati Akra, né? Eu posso Sugati Akra, inclusive, do meu próprio animal, se eu não me engano. Ah, não funciona mais isso, entendi. Naraka. Que bom, é um negócio que me dá uma segunda vida. O Caminho de Fora, que bom, tem as outras habilidades. E o Teva. Legal, ele funciona literalmente como o Renegang. Literalmente mesmo como o Renegang. Além de agora eu tenho um cachorrinho, né? Olha! Ha! Caraca, cara! Caraca! Mano, eu achei muita coisa super rápido. Deixa eu ativar isso aqui. Deixa eu carregar meu Chakra também. Porque esse aqui vai fazer eu ficar com o Manto e estar com o Chakra. Vai me ajudar muito também, né, velho? Se eu conseguir derrotar o Toneri, eu consigo anexar um TNA de TC de Yotsutsuki no meu corpo. E eu já tenho o TC ganho. Então, tipo, mano, eu tô forte pra um caramba. Se ele não voa, eu derroto ele. Tipo, se ele ficar no chão, tá ligado? Eu sei que eu vou derrotar ele se eu estiver no chão. Ele voa? Ele não voa. Ele não voa. Ele não voa. Ele taca o Shuriken, mano. E não me dá dano nenhum. Ele não me dá dano. Caraca, o Toneri não me dá dano, mano. Pelo contrário, ele me dá muito Ninja XP. Caraca, ele me dá muito Ninja XP. Calma, meu manto quebrou. Ah, meu manto quebrou. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Eu tenho limite de como usar o manto, tá? Então eu tenho que tomar cuidado, esperar o manto recarregar e depois voltar e bater na contra ele de novo, não? Que seria o jeito mais perto de fazer as coisas. A vida dele regenera? Deixa eu dar uma boa olhada. Olhando daqui, parece que regenera, tá ligado? Eu tenho que dar o jeito... Mano, caraca! E ele deu muito Ninja XP, que eu evoluí rápido pra caramba já. Mano, treinar com Toneri é a melhor coisa que eu posso fazer. O único problema é que o meu manto estoura, tá ligado? O meu manto estoura, mas eu tenho um caminho Ashura, que me deixa mais forte também. Pô, eu tava me esquecendo do caminho Ashura, mano. Não, agora ele tá muito mais forte, tá louco. Mas o treino dele ajuda muito, na moral. Ajuda muito mesmo. E o caminho Ashura não é ruim, véi. Só tem que saber utilizá-lo, tá ligado? Esse aqui até hoje eu me lembro é guiado. Pera, ele desvia de tudo. Desvia a merda, ele não desvia de projéteis nenhum, não. Ele só tava regenerando. Só ficar correndo e tacando projéteis... Nossa, eu vou upar muito rápido! Caraca, ele não desvia de projéteis, não. Mas o meu caminho também acaba uma hora. Tem que ter algum jeito de derrotar ele rápido, véi. Sério, tem que ter algum jeito, mano. Combinando isso aqui com o TC Gun, acho que eu consigo derrotar. Eu consigo! Olha a vida, 78%. Eu consigo, eu definitivamente consigo. Só combinar isso aqui com o TC Gun, mano. E minha vida regenera muito rápido. Mano, eu consigo derrotar o Toneri. Eu derrotei! Caraca, eu derrotei o Toneri! Massa pra car... Ah, ele tem taxa de drop. Putz, que merda, mano. Cara, isso aqui vai ser brincadeira de criança pra mim, sério. Isso aqui vai se tornar brincadeira de criança pra mim. Era o NPC que eu precisava de achar. Calma aí que também você não é fraco não, amigão. Você é forte pra caramba. Tá, desativa. Eu só uso o manto pra carregar minha vida, literalmente. Ah, merda. Tá de sacanagem. Ele vai regenerar pra caramba agora. Ah, nem regenerou tanto. Eu rejeunerei. Derrotei. Caraca, que farm ótimo! Meu Deus, que farm ótimo! Isso aqui vai ser incrível pra mim. Isso aqui vai ser muito incrível agora que eu descobri algumas coisas.